Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer uma receita bem rápida, menos de cinco minutos, já está no forno. Bateu tudo, assou, está pronto. Um bolo de iogurte com uma casquinha crocante, com canela e açúcar, tudo de bom. Delícia! Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Para esta receita, eu vou usar quatro ovos, dois copos de açúcar, três quartos de copo de óleo, faltando dois dedos para completar. Um copo de iogurte natural, eu estou usando iogurte caseiro, tenho a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. O copo de medida que eu estou usando é o copo do iogurte. Então tenho aqui dois copos de farinha de trigo, vou usar uma colher de fermento em pó e canela em pó. Já vai pré-aquecendo o forno, já vai pré-aquecendo o forno, que a receita é bem rápida. Então no liquidificador, eu coloco os ovos, o açúcar, o óleo, o iogurte, e vou bater tudo para misturar bem. Agora venho com a farinha de trigo. Agora bato rapidamente, não podemos bater demais, senão ativo o glúten. Acrescento o fermento em pó, rapidinho só para misturar. E agora em uma forma de 20 centímetros de diâmetro, por 9 de altura, vou untar com o desmoldante caseiro. Tenho a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Unto a forma. E vou polvilhar açúcar. Depois venho com a canela. Quem gosta de bastante canela, pode adicionar uma colher na massa também. A minha canela está no final, por isso eu usei só para polvilhar aqui na forma. Agora vou transferir a massa. Agora leva para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos, ou até que você espete um palito e saia limpo. A casa já está cheirando abono, vamos retirar do forno. E olha como ficou. Muito bonito. Agora vou passar uma faca para soltar aqui e deixar uns 10 minutinhos para esfriar. E agora vou transferir para o prato. Vamos cortar um pedaço, Cláudio, para ver como ficou? Oba, olha que eu mais gosto. Veja, gente. Que bom, macio. Fofinho. Para quem vende, é melhor fazer o iogurte caseiro, porque você vai reduzir o custo bem mais. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.